Música Chefe novamente na área, a gente vai dar uma conferida no torneio atual que está acontecendo na chamada Copa do Mundo 2 vs 2 do Age of Empires 2, a edição clássica do Age pela plataforma da Vubli. A gente tem alguns outros torneios que está meio pendente no canal, eu ainda vou finalizar para vocês o torneio chamado aqui, eu vou mostrar para vocês o Nelis, Apartment Cup 2 e também a Escape Champions League que está correndo, mas nesse meio intervalo o Awe 2 World Cup está acontecendo, a Copa do Mundo 2 Age of Empires, a gente vai conferir as oitavas de final em diante, só vamos conferir aqui quais são as equipes que pertencem a Copa do Mundo 2x2, Noruega, The Viper, MBL, LC, Taiwan, Cloud e Rory, Dinamarca. A gente tem aqui os players, Colômbia, Devlix e Judas, China, CL, Tim, Whitekirt e Sobek do Chile, da Itália, Índia, vamos ver aqui a Argentina, Nikov e Twig, Polônia, a gente tem o Hirugashi, Alemanha, Hungria, Espanha, Tietu e Ilan. Aqui a gente tem uma azada dos Estados Unidos com o Scott e Finlandia, vem o Jupe e o Rubenstock, são jogadores conhecidos, Vick, Winchester e Denk, República Tchek, vem o Mango também e o Venka, jogadores bem conhecidos. Na questão do Vietnã, bate a CM, bela dupla, Io e Lix, outra forte dupla da China B, Argentina, vem também ali com Gengis, Kang e Lotário, Brasil, vem com Miguel e Hilti, Brasil A, vem França, Ed e Citox, Aramis e Maxi, vem na Argentina B, Peru, vem com Mr. Temple, Full Attack, vem no Grupo H, Islam e Mentalis, fazendo uma bela dupla. Feinor e Melchior, outra forte dupla da Irlanda, Brasil, Sapolandia, o Iweski, Naruto, vem ali com mais uma dupla, fechando os 32 times, México vem no Acer e Heiger. Atualmente o torneio já está na etapa de oitavas de final, então a gente vai aqui conferir, pessoal, quais são os cruzamentos, a gente vai começar conferindo já a partir das oitavas, a equipe brasileira contra o time do Taiwan, vamos conferir ali o Brasil versus o Taiwan, quem é que joga, joga o jogador brasileiro, o BZK Miguel e Hilti contra GKT, Claudio Yaris, numa melhor de 5 partidas, nas oitavas de final da Copa do Mundo 2x2, a gente vai conferindo um novo torneio no Crazy 4 Games TV, então vamos para a primeira partida entre as duas equipes. Vamos conferindo, pessoal, então, a estreia de mais um torneio, Copa do Mundo Age of Empires, modalidade 2x2, em paralelo com os torneios que a gente vai conferindo, Neely Apartment Cup 2, mais Escape Champions League, a Liga Mundial que vale 60 mil dólares no cenário mundial do Age, a Copa do Mundo 2x2, no Age of Empires 2, joga o brasileiro BZK Miguel de Mongóis, joga o brasileiro Yuchi, dupla brasileira Brasil A, contra a equipe do Taiwan, composta por GKT Claudio e também pelo jogador mundialmente conhecido como Ares, joga o brasileiro Mongols, Unos, Francos e Maias. Vamos dar aquela aceleradinha, pessoal, para conferir qual que é a primeira parte do mapa, é o tradicional WC Arábia, frontal do brasileiro Miguel é o jogador chamado de GKT Claudio, jogador de nível mais ou menos 2.100 pela Vubli, o Ares também é um 2.100, 2.200, frontal do jogador brasileiro chamado de Yuchi, Civilização dos Mongóis de Cavalaria, mais a parte dos Cavaleiros Arqueiros, os conhecidos Mangodais, e também a civilização dos Unos tradicional, por não ter a parte de ter que fazer casa. Galera, vamos deixar na velocidade de Speed 75 e vamos mais naquilo que interessa na Copa do Mundo, Age of Empires 2 vs. 2. Vamos conferir aqui qual que vai ser a jogada para o brasileiro Miguel, que vai ali gerguendo a sua parte de Arc Ranges, ele vai para confundir o seu adversário, ele não vai à tática dos Scouts, ele vai trabalhar com Pic Arker, galera. Então vamos conferir agora esse tabulo do jogador adversário, fazer Pic Arker de Mongols. É uma bela jogada estratégica. Vamos conferir ali como que o jogador brasileiro do clã chamado de BZK vai se comportar com Pic Arker, galera. Vamos conferir ali, ele vai Pic Arker, ele vai pegando ali pelo menos agora 3, 4, 5, 6 partes ali de coleta de gold. Vamos conferir do outro lado lá como é que tá. A Mayas também vem Full Arker com ali o jogador chamado de Ares, lá já vem os Scouts do jogador adversário chamado de GKT Cloud. Vamos conferindo aqui a parte estratégica. O Hilt foi básico ali com a questão dos Scouts dos Hunos para ter a facilidade. Geralmente eles fazem essa jogada estratégica para fazer o Double. Um vai Arker e Pic, o outro vai a estratégia de Scouts. Isso aqui é para fazer dobrar. Se um se defender, o outro vai auxiliar. Mesma coisa ali, eles já estão dando X ali para indicar a localização das unidades militares. Já vem ali o Pic Arker do brasileiro chamado de Miguel, galera. Para cima da equipe do Tayon. Lembrando que é a etapa de oitavas de final do torneio. A gente tem duplas muito fortes como MBL, LC e The Viper que se tornam praticamente favoritos. Mas a gente tem gente boa ali do Canadá para jogar juntos assim como outras duplas no cenário do Age of Empires 2. Pessoal, vamos conferir agora a parte de avanço. O que vai acontecendo. Vai avançando ali agora a G para fechar. Dificuldade ali para o GKT Cloud. Mas ele vai conseguir fechar no limite da sua parte de base. A gente vai conferir agora o fechamento lá naquele setor. Chega ali o Riot. Chega ali também os Scouts do GKT Cloud para tentar. Ele vai ter que ter a saída ali dos arqueiros para o jogador. Ares para cima do Riot. Vamos conferir que o fechamento vai quebrando ali a casa. Vai trazer problema na defesa para o jogador da civilização dos francos. Ele vai fazendo avanço. Vamos conferir ali agora Peaky Arker mais Scouts. Eles vão agora fazer ali a manutenção defensiva ali do seu ataque. Vamos analisando ali a defesa do ataque do time brasileiro. Tem que ter cuidado ali na inserção ali contra os Scouts do seu adversário. O objetivo é paralisar aquela coleta de madeira ali. Ele não faz como a gente confere ali. Não tem coleta para fazer ali a sua segunda torre. Ele agora tendo que murar ali pessoal. Dificuldade defensiva só que vem ali agora o jogador adversário dos Maias para cuidar do time brasileiro. Ele tem que coleta de madeira somente naquele setor ali com 4 views. O jogador adversário chamado de GKT Cloud do clã chamado de GKT. Vamos analisando aqui na descida. Agora novos cerqueiros do brasileiro Miguel vão atravessando o mapa por toda a rota inferior ali. Vai tirando ali agora a última tentativa daquele Peaky Arker ali do seu adversário, dos Maias. Eles vão fazer agora a inversão de pontas pessoal. Vamos analisar. A meta é coletar ali o gold do seu adversário ou a parte de madeira. O brasileiro agora preocupado. Já o Maias deveria de ter ali já eliquido a sua torre e agora vai ficar atrasado. Pessoal, vamos comprando ali agora a subida. Olha ali o desespero para cima. Vai perder muita coisa ali o jogador do Maias. Ele está em evasão. Olha ali a quantidade. Pegando ali o que pode ele viu. Já pegou 2 views naquela subida. Tem ali ainda a reposição. Muitos cerqueiros do brasileiro chamado ali de Miguel. Pessoal, Miguel e Ryut contra a equipe do Taiwan, galera. Vamos comprando agora a evasão em massa. Vários scouts ali chegando agora para contornar aquela subida 1x0 para a equipe brasileira. Frente o time do Taiwan na primeira partida da oitava de final da Copa do Mundo. Edição 2 versus 2. Vamos conferir aqui o fechamento da parte econômica. Mais views para o brasileiro Miguel. Mais views para o GKT Cloud. Então é isso aí. Fica se você gostou do vídeo. Comenta e dê um like. Até a próxima. Até a próxima.